A ADESG, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, representação de Linhares, promoveu na noite desta terça-feira mais uma reunião de seus membros, formados por empresários, profissionais liberais e formadores de opinião de todos os segmentos da sociedade. O encontro foi no auditório do Tiro de Guerra, no bairro Três Barras. O palestrante convidado foi o diretor-geral da Rede Sim de Comunicações em Linhares, e o ex-jornalista Giovanni Rodighieri. O tema, a imprensa e sua função de informar a sociedade. Giovanni falou sobre o momento delicado que os meios de comunicação estão atravessando em todo o Brasil, frente aos problemas político, econômico e moral que passa o país, e apresentou um painel atualizado da atividade da imprensa e seu papel maior de bem informar a sociedade como um todo. Também foi apresentado um diagnóstico sobre os meios de comunicação de Linhares, ocasião em que o diretor da Rede Sim detalhou os projetos e investimentos que o Grupo Sim, comandado pelo empresário Rui Baromeu, está fazendo em todo o Espírito Santo, para tornar em breve a Rede Sim na maior empresa de comunicação multimídia do Estado. Após a palestra, foi aberto o debate com a participação de todos. O encontro contou com mais de 50 membros da DESG e convidados.